O item de número 20, processo 48500-00-3357-2587 Recurso administrativo interposto pelas empresas Margem Energia, Linear Participações e Incorporações Limitada e MCA, Energia e Barragem Limitada em face do despacho número 651 de 2013, que foi emitido pela SGH e que transferiu para a condição de nativo o registro para a realização dos estudos de viabilidade da usina hidrelétrica Cachoeirão com potência estimada de 64 MW, localizado no rio Juruena, no estado de Mato Grosso Relatou o diretor André Vector da Nóbrega e informe que há pedido de instantação oral O ofício 808 de 28 de julho de 2005 efetivou como ativo o registro para a elaboração dos estudos de viabilidade da usina de Cachoeirão Aqui, senhores diretores, só fazendo registro, nós aprimoramos o processo mas naquela época o registro, o hábito na superintendência era se fazer por ofício aí depois evoluiu-se para que fosse feito sempre por despacho Então foi feito pelo ofício 808 o registro como ativo para a elaboração dos estudos de viabilidade da usina de Cachoeirão realizado em conjunto pela Eletronorte, pela MAG, pela Linear Participações e pela MCA Energia E ao ser efetivado como ativo o registro fixou-se a data de entrega do estudo de viabilidade da usina até 22 de julho de 2007 Diante de indefinições e divergências entre os diversos agentes ambientais do Estado e considerando a necessidade de novas campanhas de campo para complementação de dados os atritos com os índios da região, a realização de nova restituição aerofotogramétrica adequação do projeto em razão de condicionantes relativas à vazão remanescente A SGH deferiu diversas vezes solicitações para a prorrogação do prazo de entrega do estudo sendo o último prazo limite estabelecido em 28 de fevereiro de 2013 Em 7 de março de 2013 A SGH emitiu o despacho 651 que transferiu o registro para a realização do estudo de viabilidade da UGA Cachoeirão para a condição de inativo haja vista que tinha-se a data de 28 de fevereiro de 2013 e que até aquela data o estudo não foi protocolado na ANEL E resignada em 27 de março de 2013 a MAG, Linear e MCA interpuseram o recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo Na defesa as recorrentes alegaram que o termo de referência para a elaboração do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental do aproveitamento ambos emitidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente a SEMA do Estado do Mato Grosso exigiu que no acidente natural denominado Cachoeirão se adotasse vazão remanescente de 60% da média de longo termo o que implicou a alteração de várias características técnicas do estudo dado o limite de turbinamento de apenas 40% da vazão média as recorrentes argumentaram que o estudo se encontrava em fase de detalhamento final para apresentação de três alternativas locacionais no EIA-RIMA para que então a SEMA, o órgão ambiental do Estado do Mato Grosso se pronunciasse de maneira conclusiva sobre a definição da vazão remanescente o que tem impacto significativo no sistema adutor e no sistema de geração da usina o despacho 1050 de 9 de abril de 2013 profiliro pelo diretor-geral Danel concedeu o efeito suspensivo por considerar presente o requisito de justo receio de prejuízo difícil em certa reparação em juízo de reconsideração fundamentado na nota técnica 606 de 12 de junho de 2013 a SGH não conheceu do recurso administrativo por intempestivo e manteve a decisão proferida pelo despacho 651 de 2013 e o relatório tem um pedido de sentação oral será feito pelo senhor Rodrigo Quintana Fernandes advogado da Margem Energia tá saindo? boa tarde aos nobres diretores que compõem esse egrégio colegiado da Agência Nacional de Energia Elétrica a Procuradoria, a Secretaria-Geral as recorrentes interpuseram um recurso administrativo em face do despacho 651 de 2013 da SGH que inativou o registro ativo para a realização dos estudos de viabilidade da UHE Cachoeirão esse aproveitamento está situado no Rio Juruena cujo trecho de inventário que se denomina Alto Rio Juruena foi feito pelas próprias recorrentes isso e aprovado no ano de 2002 e as recorrentes cada uma com o seu quinhão de algumas PCHs que foram otorgadas naquele trecho do Rio já implantaram oito pequenas centrais elétricas que hoje se encontram em operação mas a história a história da implantação desses aproveitamentos no Alto Rio Juruena é uma história bastante conturbada que através do licenciamento ambiental envolvendo questões indígenas eu me recordo que essa questão foi amplamente em certa vez debatida pelo diretor Sena quando o doutor André ainda era assessor dele depois o processo passou para o doutor Romeu e vocês acompanharam bem essa implantação dessas PCHs e com a implantação delas a FUNAI sempre atuando no licenciamento ambiental veio exigindo sempre várias questões que julgamos impertinentes a chegar ao ponto do ano passado ela emitiu um ofício para a Secretaria de Meio Ambiente dizendo que ela enxerga óbvio a implantação desse aproveitamento com essas questões complicadas a Secretaria de Meio Ambiente então emitiu um termo de referência em janeiro do ano passado e impôs preliminarmente essa vazão remanescente de 60% deixando apenas 40% para ser turbinado isso é incompatível com o aproveitamento que está referenciado de 64 MB no inventário bom as empresas contrataram com a projetista que já vinha elaborando esse estudo de viabilidade uma nota técnica e foi apresentada para a SGH juntamente com essas prorrogações que viam sendo feitas a SGH ela respondeu em novembro do ano passado dizendo que deveria se seguir o rito administrativo ambiental o que também de forma de forma aberta nos deixa um pouco em dúvida ainda razão pela qual não foi possível concluir todos os estudos de viabilidade até o prazo que tínhamos que era do dia 27 de fevereiro se não me engano quando foi interposto recurso administrativo foi pedido de provimento a ele para revogar essa decisão da SGH e que a diretoria combinasse um prazo até o dia 31 de dezembro desse ano para a finalização desses estudos e também foi feito um pedido de reconsideração de decisão onde foram apresentados os formulários todos necessários ao pedido de prorrogação do despacho do registrativo para estudos de viabilidade como a SGH fez uma pondeiração com relação a tempestividade do recurso nós também apresentamos no juízo de reconsideração eu gostei de frisar que a nosso ver o equívoco da SGH a pontuar que o recurso é em tempestivo é porque ela contabilizou o prazo em que forneceu as cópias houve uma suspensão do prazo recursal com um pedido de vista e um pedido de cópia e essas cópias foram fornecidas no dia 21 de março agora de 2013 e a SGH entende que esse dia que ela entrega a cópia tem que ser contabilizado para fins de prazo recursal o que a nosso ver agride a regra básica de contagem de prazo que é a exclusão do dia do início e inclusão do dia do vencimento também contraria também o princípio da ampla defesa que no caso o próprio prazo aqui já da NEO já é um prazo bastante curto 10 dias se você ainda restringir ele no dia que você fornece a cópia eu acho que você traz ele para 9 dias então seriam essas as considerações as recorrentes já estão em fase final como foi apresentado o recurso de elaboração desse EVTE o EARIMA está preparado e estamos enfrentando essa questão da FUNAI e outras questões problemáticas que tem por conta da questão da implantação já de outros vários empreendimentos nesse trecho do rio e esse empreendimento ele vai se tornando cada vez mais fortalecido com o decorrer do tempo porque nós vamos tendo cada vez mais em mãos os dados de controle e monitoramento ambiental para comprovar que essas PCHs que já estão implantadas lá e essa OHE que ainda vai vir a ser implantada tem baixo impacto ambiental porque aquele trecho do rio já se foi provado que não é rica e tinha fauna dele em decorrência até das próprias condições naturais do rio são essas as considerações agradeço a oportunidade Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria As recorrentes foram notificadas sobre a inativação do registro por meio do ofício 327-2013 da SGH recebido em 8 de março portanto uma sexta-feira O prazo para interposição do recurso começou a fluir no dia último imediatamente seguinte que seria então 11 de março uma segunda-feira Em 15 de março as recorrentes solicitaram cópias do processo para subsidiar a interposição do recurso as quais foram fornecidas em 21 de março De acordo com o artigo 33 da norma organizacional 11 da ANEL suspende-se a contagem nesse período voltando a fluir no primeiro dia útil subsequente no caso 22 de março uma sexta-feira Observado o prazo legal de 10 dias para interposição de recurso bem como o fato de que o prazo recursal foi suspenso por pedido de cópia observa-se que o prazo recursal terminou então em 27 de março de 2013 quarta-feira devendo-se concluir pela tempestividade do recurso apresentado no seu último dia possível que foi 27 de março de 2013 A SGH apontou a interpetividade porque recomeçou a contagem do prazo suspenso a partir do dia em que as cópias foram fornecidas premissa que resultou no término do prazo recursal em 26 de março de 2013 De modo diverso entendo que o prazo recursal suspenso por solicitação de cópias deve ter sua contagem reiniciada no dia útil seguinte à disponibilização das mesmas hora uniformizado pela Procuradoria Geral da Anel no parecer 799 de 2011 Quanto ao mérito a SGH ponderou que o registro foi transferido para a condição de inativo com amparo na resolução 395 de 1998 pois cabe ao interessado a gerência dos prazos de seu processo a fim de administrar a permanência de sua situação na condição de ativo No entendimento da SGH as recorrentes não demonstraram interesse na renovação do registro diante da ausência de solicitação de prorrogação de prazo o que inviabilizou a manutenção do mesmo na condição de ativo em que pese a manifestação da SGH entendo que o recurso merece provimento uma vez que a recorrente carregou aos autos dentro do prazo recursal uma manifestação explícita de seu interesse em permanecer com o processo na condição de ativo além de ter fundamentado a necessidade de prorrogação do prazo para a entrega do estudo com efeito as condições objetivas para a prorrogação do prazo para a entrega dos estudos que outrora justificaram a prorrogação se fazem presentes na atualidade uma vez que a incompatibilidade entre as condicionantes importas no termo de referência expedido pela SEMA do Mato Grosso e a potência de referência inventariada devendo as recorrentes proverem o ajuste necessário à apresentação do estudo anel a nota técnica 606 de 2013 não rebate os fundamentos técnicos apresentados pela recorrente os quais no passado foram suficientes para ensejar-lhes as diversas prorrogações concedidas diante da complexidade do aproveitamento limita-se tão somente aspectos formais da resolução 395 de 98 ressalta-se que o eixo do barramento da OHA Cachoeirão encontra-se disponível para a realização de estudo por qualquer interessado tendo em vista que foi concedido apenas o registro logo a manutenção do registro como ativo e nada fere a competição se tiver um outro grupo querendo realizar o estudo a janela está aberta é só fazer o pleito de registro agência assim a decisão de inativar o registro das recorrentes tem como efeito prático promover o atraso de seus esforços no sentido de finalizar o estudo de viabilidade do aproveitamento contrário ao que indica a área técnica nos autos não se pode alegar a ausência de prejuízos recorrentes com a mera observação de que ela poderia solicitar a qualquer tempo novo pedido de registro ignora-se no caso os custos administrativos tanto para a agência quanto para a recorrente que retornar marse o processo da estaca zero sem benefício algum para quaisquer das partes envolvidas e muito menos para o interesse público constata-se a prevalência da forma sobre o conteúdo do signo sobre o significado em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem pautar a atuação da administração pública motivo pelo qual o despacho 651 de 2013 merece ser reformado a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0033.57.2005 dígito 87 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela MAG pela Linear pela MCA Energia em face do espaço 651 de 2013 emitido pelo SGH que transferiu para a condição de nativo o registro para a realização dos estudos de viabilidade da usina Cachoeirão para no mérito dali provimento com o objetivo de revogar o despacho 651 de 7 de março de 2013 reestabelecendo a condição de ativo registro para a realização do estudo de viabilidade da UGA Cachoeirão conferido pelo ofício 808 e fixar o prazo de entrega de estudo de viabilidade até 31 de dezembro de 2013 e esse prazo senhores diretores é o prazo que foi pleiteado pelo agente no pedido de prorrogação apresentado quando do prazo recursal é o voto em discussão eu entendi aqui que como a área interpretou como tendo sido intempestivo ela talvez não tenha também adentrado na questão do mérito do próprio recurso como você demonstrou aqui que essa questão fica superada e adentrando no mérito aí esse encaminhamento no sentido de restabelecer o registro para conclusão lá do estudo de viabilidade é o que eu observo o Romeu é justamente isso a área entendeu como é intempestivo então não fez análise de mérito no que diz respeito ao mérito poderia se prorrogar ou poderia se não se prorrogar agora vamos aos elementos só tem esse grupo estudando o fato de ele estar estudando não impede em que outros manifestem interesse e as questões de e as tratativas no que diz respeito a questões ambientais tanto com o FUNAI tanto com o órgão licenciador ambiental do estado elas estão postas e estão sendo dirimidas então não vejo razões porque revogar esse registro no que vai só ainda mais quando se tem o argumento que na semana seguinte o empreendedor poderia fazer o pedido novamente ter o registro restabelecido acho que na pauta passada a gente tratou de um processo do Edivaldo similar a esse então esse é mais um argumento para que se mantenha o registro ativo tendo em vista que não traz prejuízo para a administração não prejudica a competição seria uma forma de a gente alcançar o interesse público ok em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo que a doutora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto por mais de energia gsa linear linear participação de incorporação limitada mca energia e barragem limitada em face do despacho 651 2013 emitido pela sgh que transferiu para a condição de nativo o registro para a realização dos estudos de viabilidade da usina interelétrica cachoeirão para no mérito dar-lhe provimento com o objetivo de revogar o despacho 651 de 7 de março de 2013 estabelecendo a condição de ativo o registro para a realização dos estudos de viabilidade da UHE já mencionado conferido pelo ofício 808 2005 e fixar o prazo para a entrega dos estudos de viabilidade para 31 de dezembro de 2013 próximo item